Nós acreditamos que a redução da maioridade penal não é a solução para acabar com a violência no país. Ao contrário, ela aprofunda mais ainda a marginalização da juventude, em especial da juventude negra. A gente acredita que a juventude negra é um setor muito importante para o desenvolvimento do país. É um setor que precisa ser ressarcido pela negação de direitos que foi feita ao povo negro devido a tantos anos de escravidão e de uma república racista que a gente ainda tem em vigor e que a gente precisa, na verdade, dar mais direitos para essa juventude, fortalecer o nosso projeto civilizatório desse país e não encarcerar essa juventude achando que vai resolver o problema da violência. Isso vai criar ainda mais ódio aos territórios, isso vai criar ainda mais ódio na população mais pobre e periférica e isso vai contribuir para o adoecimento do povo brasileiro.